O que é o Sabaton? Osiris se perdeu. Ficou sem luz. Eu o salvei de Shivuarad e assumi a forma dele para guiar você na vitória contra ela. Levei o príncipe renascido à sua cidade para que ele se redimisse. Protegi Zavala das ambições de Kaito encerrando uma guerra. Antes que ela começasse, entreguei a Casa da Luz, já de joelhos para Igora. Desmascarei os inimigos à espreita dentro das muralhas da cidade e os destruí. Você pode não gostar dos meus métodos, mas não pode negar os resultados. Eu não sou o vilã. E você não é mártir. Somos Paracausais.